Então galera, hoje é o João Helmo aqui agora, tá tranquilo? Então vamos lá galera, hoje, terceiro protocolo Terceiro, já deu uma redução nas medidas, porque como todo mundo sabe, tem pessoas que se iludem achando que a estética faz você emagrecer a gente acelera o processo de redução de medidas associado com atividade física como o fili tá acido, tá no judô, tá pedalando, tá na dieta, bastante líquido ele já deu uma redução boa aí e hoje em especial eu acho que ele perdeu mais porque o processo de sudorese dele hoje foi assim, triplicou então o metabolismo dele tá no ápice de queima calórica então o resultado agora é alto, vai ser rápido vai chegar num ponto que vai exigir mais, é lógico mas a gente já tá vendo o resultado no terceiro protocolo e semana que vem ele começa a fazer um protocolo que vai associar ao procedimento estético que são as enzimas, né? pra queima de gordura localizada também que vai ser com a doutora Gabriela que vai estar agora, na próxima fase isso aí, próxima fase do jogo e com relação a essa coisa que você realmente falou o corpo hoje, tipo, na hora da massagem já aceitou de uma forma diferente a resposta? isso, primeira sessão sentiu bastante dor porque a molécula de gordura tá bem compacta, né? ele nunca tinha feito uma massagem então a mão acaba sendo um pouco agressiva hoje ele já não sentiu tanta dor na verdade ele quase não sentiu nada e a pele a gente já percebe, né? uma mudança de textura por isso hoje nós trabalhamos a rádio frequência porque já começa a aparecer os sinais de flacidez devido a perda de gordura então agora a gente vai focar no tratamento assim ele não vai seguir até o final o mesmo protocolo nós vamos fazer de acordo com as modificações corporais, Felipe primeiro, quebra da molécula de gordura hoje a gente percebeu uma flacidez vamos fazer a rádio frequência mas sempre visando, assim, a perda saudável, né? pra ele terminar aí by Superman aí, vambora tô nesse aguardo e realmente, tipo, a alimentação saladinha, tranquilo mesma coisa e vai continuar, né? eu vou dar um drink hoje pra ele como ele vai treinar à noite eu não vou dar agora mas à noite ele vai tomar o drink pra acelerar o metabolismo dele fazer a desintoxicação interna e ele, ó, mandar bala no treino tranquilo, tranquilo show? é nóis é nóis vamos queimar tudo vambora valeu, galera até a próxima tá? tá? Obrigado.